e aí rapaziada do youtube que é o renato carvalho do do canal que renato carvalho hd eu vim trazer um vídeo de um encurtador de link que se chama bc.vc um tempo atrás de conseguir ganhar um dinheiro com esse site aqui aí eu acabei perdendo minha conta nos dados tudo aí eu resolvi hoje fazer de novo uma conta nova pra mim eu lembrei também de fazer um tutorial para ensinar pra vocês aí como vocês vão se cadastrar no site eu vou deixar o link na descrição do vídeo vai clicar em cima dele que é exatamente esse link aqui ó join não vai preencher aqui seu nome e mail tudo mais depois eles vão me mandar um e mail pra você confirmar sua conta lá no seu e mail se foi gmail no gmail.com no hotmail.com no yahoo.com.br onde qualquer outro e mail aí no bol também qualquer outro e mail se cadastra aí depois que você confirmar sua conta você ainda vai ter uma etapa aí para confirmar a colocação e o endereço a sua conta do paypal e tudo mais eu vou aqui na lugar aqui na minha como é que você vai estar ganhando algum dinheiro com a conta aqui por exemplo essa música de vinho cheio de marra se copia o link cola o link e aperta no botãozinho aqui do lado ele vai dar esse link aqui pra você aí você vai divulgar esse link aí se você tem algum canal no youtube blog ou coisas mais você vai estar divulgando esse link aí em algum lugar do da internet aí no facebook qualquer outro lugar é importante que as pessoas cliquem aí você vai estar divulgando esse link aí você vai estar divulgando esse link aí você vai estar conseguindo ganhar um dinheiro aí com o bc.vc o encurtador de links aí que parece muito com o adf.ly também aqui dá pra você o google analytics api tem um monte aí monte de finalidades e o site também referência também dá pra você indicar seus amigos aí ganhar uma parte do que ele do que eles ganharem com o site banners também você divulgar o site aí eu queria só tá pedindo pra você se inscrever no meu canal aí clicar em gostei nesse vídeo também comentar aí também o que achou o que achou do encurtador de links dá uma olhadinha aí pessoal vale a pena aí vocês usar usar já usei o site já recebi com ele e em breve vou estar fazendo o tutorial sobre o adf.ly tá pessoal muito obrigado por assistir o vídeo valeu